Bora! É no peito de quem ama Que a saudade vai morar Em meu peito mora alguma Que não quer mais se mudar Vai saudade, vai saudade O coração de quem te adora Quem não vê meu sofrimento Que não sabe quanto eu choro Eu ouvi muito dizer Que o amor é um bichinho Que entra dentro do peito No coração faz seu ninho Faz saudade, vai saudade O coração de quem te adora Quem não vê meu sofrimento E não sabe quanto eu choro No momento que eu vi Nos seus olhos matador Nesse dia eu fui picado Pelo bichinho do amor Faz saudade, vai saudade O coração de quem te adora Quem não vê meu sofrimento E não sabe quanto eu choro É nóis! É nóis!